Existe uma classe de estrelas chamada cefeidas. Elas são estrelas gigantes, 30 mil vezes mais brilhantes que o Sol, com uma massa de mais de 20 vezes a do Sol. E o que é interessante nelas é que, por serem tão brilhantes, você pode vê-las de bem longe. Outra coisa interessante é que elas são variáveis, elas pulsam. E por sua pulsação estar relacionada com sua atual luminosidade, se você ver uma cefeida em uma galáxia distante, você sabe qual é a luminosidade dela, porque você pode ver seu período de pulsação. E se você sabe a sua luminosidade real, então você sabe a sua luminosidade aparente, e sabe quanto ela escureceu. E quanto mais escuro estiver em relação ao seu estado atual, mais longe ela está. O que eu quero fazer neste vídeo é tentar explicar por que elas são variáveis, por que elas pulsam. E, para fazer isso, o que nós veremos será a ionização de hélio dupla e apenas uma vez. O hélio neutro tem dois prótons, dois nêutrons e dois elétrons. Esse é o átomo de hélio neutro. Agora, se você ionizar esse hélio apenas uma vez, você derruba um desses elétrons. E esse tipo de coisa acontece nas estrelas. Quando você tem muito calor, fica mais fácil para ionizar as coisas. Então, um hélio ionizado apenas uma vez, fica mais ou menos assim. Esse é um átomo de hélio ionizado. E esse átomo possui uma carga positiva. Poderíamos colocar 1 mais aqui, mas se você colocar só mais, implicitamente você fica com uma carga positiva de 1. Você também pode ionizar duplamente se o ambiente for quente o suficiente. E ionizar o hélio duplamente é, essencialmente, derrubar ambos os elétrons. Então, acaba ficando apenas o núcleo do átomo. Esse é um hélio duplamente ionizado. Agora, eu acabei de dizer que, para fazer isso, você precisa de um ambiente mais quente para derrubar ambos os elétrons. Esse elétron não vai querer sair daqui. Para tirar um elétron de algo que já está positivo, é difícil. Você tem que ter muita pressão em temperatura. Aqui é mais frio, mas isso tudo é relativo. Nós estamos falando do interior de estrelas. Aqui é a parte mais quente da estrela, e aqui é a parte mais fria da estrela. Mas ainda é um ambiente muito quente para os nossos padrões do dia a dia. Agora, outra coisa sobre o hélio duplamente ionizado é que ele é mais opaco. Ele absorve a luz, ou podemos dizer que ele absorve a energia luminosa, e ela aquece esse átomo ainda mais. Agora, o hélio ionizado, apenas uma vez, ele é mais transparente. Ele deixa a luz passar através dele, e com isso ele acaba não sendo tão quente quanto esse aqui. Vamos pensar sobre como isso pode fazer com que a cefeida pulse. Assumindo que a cefeida tem uma grande quantidade desses íons, podemos imaginar que quando está escura, você tem um monte de hélios duplamente ionizados na superfície, e isso não permite que muita luz passe. Por isso, essa é a parte escura da pulsação da cefeida. Agora, por esse hélio duplamente ionizado ser opaco, ele está absorvendo a luz, está sendo aquecido. E por estar sendo aquecido, isso vai fazer com que a estrela se expanda. Então, por ela estar se aquecendo, ela vai se tornar mais energética, e a estrela vai se expandir. Conforme a estrela se expande por causa do hélio duplamente ionizado sendo aquecido, o que vai acontecer? Quanto mais longe você está do núcleo da estrela, mais fria ela fica. Por ter se expandido, as camadas externas se tornam mais frias. E já que estão mais frias, não será mais duplamente ionizado. E agora, a estrela vai ser mais brilhante, vai permitir que mais luz passe. Pela luz não estar mais sendo bem absorvida pelo hélio, como quando era um hélio duplamente ionizado, agora está deixando muito mais luz passar através dela, não vai ficar mais tão aquecida assim. E assim, não vai ter a energia cinética para continuar empurrando, continuar indo para fora. Então, vai colapsar para dentro da estrela novamente. E quando colapsar internamente, o que vai acontecer? Quando esses átomos de hélio chegarem perto do núcleo da estrela, eles serão aquecidos novamente. E quando eles são aquecidos, eles vão se tornar duplamente ionizados. E assim, o ciclo começa todo novamente. Então, essa atualmente é a melhor teoria de por que esses efeidas pulsam. essa compreensão de hélios duplamente ionizados e hélios ionizados apenas uma vez, nas camadas externas da própria estrela.